Aferroizado pelo medo Refletido pela lâmina E a força de luz Segundo pra morrer Você agora Graça e forte O óculos da lâmina é você A morte aparece sem queimar A maldade que instala Tu teus moros É a maldade que instala Pra vencer A lâmina da forção O seu peso vai esconder O seu medo A intimidade Cacete O seu medo O seu medo O meu medo O seu medo O seu medo O seu medo É a maldade que instala Você as pessoas A casa O meu medo A CIDADE NO BRASIL Abaçamos! Deixe-se andar! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O que é isso? O que é isso?